Quinta-feira, 8 de julho, você vai ver no Fala Baixada de hoje, desordem nos arredores da maternidade municipal de queimados. A pessoa pode chegar aqui, passar o braço e alcançar aí esses equipamentos, sistemas de gases, e a gente acredita, Mauro, que seja algo no mínimo perigoso. Em Nova Iguaçu, moradores dizem que para a prefeitura a rua já está pavimentada, mas não é o que encontramos. Eu moro aqui há 26 anos e nunca teve saneamento. Aqui a gente se reúne, os moradores, para a gente poder fazer o serviço básico que seria da prefeitura, do ordem público. Você vai ver também a sua denúncia no programa e ainda, telhado se transforma em lixeira no centro de queimados. É importante manter a limpeza, né? Porque, veja bem, faz parte da higiene. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 8 de julho. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Olha só, uma iniciativa boa da prefeitura de queimados, não do atual governo. O governo começou lá no governo do ex-prefeito Max Lemos e continuou na gestão do Carlos Vilela, onde foi inaugurado. Estou me referindo à maternidade municipal de queimados. É uma coisa boa para a cidade? Claro, há anos que não nascia ninguém em queimados por falta de uma maternidade. Aí, isso foi solucionado, o prédio da antiga maternidade, que era particular, foi desapropriado e foi feito lá uma unidade de saúde. Tá bom? Muito bacana. Nós estivemos lá essa semana, eu, Aécio Lobão, nossa equipe toda, olhando ali, né? Tem algumas reclamações, mas quando eu cheguei perto, verifiquei um negócio que eu fiquei impressionado. Uma coisa que põe em risco a vida das pessoas. Exatamente onde são colocadas baterias de cilindros de gás, dos gases que são gases medicinais utilizados numa unidade médica. Olha só, sem proteção alguma. A reportagem é do Aécio Lobão. Nós vamos juntos assistir agora no programa que tem compromisso com você, tem compromisso com a verdade, tem compromisso com o povo de queimados. Põe na tela. Paulo Vasconcelos, nossa equipe, está aqui no centro da cidade de queimados. Nós estamos aqui em frente à maternidade municipal de queimados. É que bem aqui na entrada, Mauro, onde tem o acesso das pessoas, vou pedir a nossa câmera seguir aqui. Nós temos esse espaço aqui, que é onde ficam os gases. A grade está protegendo, Mauro, e a salona aqui está apenas escondendo. Mas o que a gente consegue ver, Mauro, é que os gases estão ao alcance da mão de qualquer pessoa que chegar aqui. Vou pedir para a nossa câmera ir para o lado de cá, para que é mais fácil. Aqui, olha, a pessoa pode chegar aqui, passar o braço e alcançar aí esses equipamentos, sistemas de gases. E a gente acredita, Mauro, que seja algo, no mínimo, perigoso, né? Grade não permite que a pessoa entre, mas dá para passar a mão. Uma simples lona não é um equipamento que protege algo, que protege a vida da população que está aí recebendo atendimento dentro dessa maternidade. Mauro Vasconcelos, ainda estamos aqui na rua, praticamente em frente à maternidade municipal de Queimados. O que chama a nossa atenção é essa placa aqui, ó. Proibido estacionar ao longo da via. Problemas de ordem urbana. Só que se não pode estacionar na via, na calçada, parece que pode. Aqui a gente encontra, ó. Um, dois, três. Se a gente for seguindo, Mauro, tem mais um na frente, ó. Quatro. Mais um na frente. Cinco. Seis no total. Ocupando o espaço da calçada. E o pedestre, assim como eu, ó, tem que ficar dividindo o espaço com o motorista andando na rua. E a calçada, aqui nesse pedaço, só não tem o carro, porque o morador, vou pedir para mostrar, olha só. Cercou aqui, ó, botou isso, botou um vaso de planta aqui, ó, botou outro lá, então ele cercou. Se ele não tivesse cercado, a calçada dele também estaria ocupada pelos carros. Esse é um problema que nós encontramos, ou melhor, mais um problema que nós encontramos, no caso aqui, problema de ordem urbana. No centro da cidade, Queimados, em frente, vou pedir para a nossa câmera mostrar, a maternidade municipal de Queimados. Estou aqui com a dona Eliana, que está revoltada. Agora a senhora veio para a calçada, não estava podendo usar a calçada. Eu tinha outros carros, não estava dando, tinha muito carro ali, não estava dando para eu ir para a calçada. Agora que eu consegui passar na calçada com ele, porque ele só quer saber de andar correndo, aí eu tenho que tomar cuidado. Mas se é uma maternidade, né? Tinha que ser para alugar, para ambulância, para carro, para estacionar com as mamães, né? Logo ali na frente, a senhora vai ter que voltar para a rua, né? Vai ter que voltar, porque ali tem uma vala, ali um valão, parece, e é muito apertado. Ali a gente tem que disputar espaço com os carros. Assim como a dona Eliana, que está com uma criança, não pode passar com o neto dela, não pode passar na calçada. Imagina um cadeirante, imagina uma pessoa com um carrinho de bebê, situação fica complicada. E é por isso que a gente veio mostrar, ó. Ela é revoltada, inclusive falando do atendimento. A senhora já utilizou esse serviço, essa maternidade? Meu filho nasceu aí, isso aí não valia nada não, não sei, agora se melhorou. Eu estava falando com ele até agora. Meu neto, seus irmãos nasceram aqui. Agora já é um problema antigo, né? Que eu vejo as pessoas ali reclamando, que eles não deixam sair as pessoas dali. É algo que sai, ó, só lá dentro, eles nem deixam vocês entrarem, né? Porque ali você vai descobrir a coisa ali dentro. Tá certo, obrigado. Mauro, é isso aí, o povo fica revoltado e não é para menos, né? Agora, desordem urbana, desordem urbana e ainda o problema de segurança na maternidade. Fica aqui mais uma vez, Mauro. Devolvemos o programa para você aí nos estúdios do Fala Baixada, diretamente da cidade de Queimados. Que tristeza, né, gente? Ô, meu Deus do céu, pastor! É pastor mesmo? Me falaram que não, que é só obreiro, mas que não faz mal, a religião não importa. O importante é a fé. Aprendi isso. A religião pode ser qualquer uma. O importante é a fé. Mais importante que tudo. Pelo jeito, o prefeito Glauco Kaiser não tem fé em nada, né, gente? Se tivesse um pouco de fé, um pouco de respeito com o povo que o elegeu, e os que não o elegeram também, né? Com a população em geral da cidade de Queimados, ali te veria ser um lugar, aquela maternidade ali, eu, se sou prefeito, a maternidade seria um lugar sagrado. Ali não ia poder nada do que está podendo ali. Coisas irregulares, troços na calçada, calçada livre, para mães barrigudas, grávidas, que vão fazer algum exame, ou que tiveram filho ali na maternidade, ou pessoas que vão visitar as mulheres paridas, né, as parturientes. Poxa, gente. Aí não, é uma bagunça. Não tinha ali nenhum guarda de trânsito, uma sinalização. Sinalização tem no poste. Proibido estacionar. Tá bom, e aí? E o que mais? Olha aquilo ali. Sabe onde é que está assim? Ao alcance da mão de qualquer um que pode... Esses caras que estão roubando cobre, isso aqui, estão filhos de cobre. Não estou chamando eles para lá, não. Mas ali tinha que ter uma porta fechada, né? Não trancada, que tem que ter uma certa ventilação. Mas aquelas portas de aço furadinhas, em qualquer lugar moderno tem, não tão moderno, já é antigo. O cara abre e fecha a porta com controle remoto. Vai ali na Casa Bahia, tem, nas lojas de roupa. Falam aí, Renner, não é isso? Loja de telefonia. O cara acabou, o expediente, ele aperta assim, aquela loja. É cheio de buraquinho assim, dá para ver, mas não fica acessível. Dá para enxergar e dá para ventilar. Não qualquer um que tivesse uma inteligência mediana ou que tivesse uma observação de risco, como nós observamos ali. Olhei, fiquei olhando ali, falei, o que tem ali naquele negócio ali? Ainda usaram uma lona velha lá para botar a lona por dentro ali para cobrir, para ninguém ver. Eu fiz assim com a mão, o Lobonto fez também. Ao alcance da mão, ao alcance da mão de qualquer um. Do balfentor, do malfentor, do benfeitor, de qualquer uma pessoa que quiser botar a mão ali. Aí pode ligar o gás. Aqui, ou com a chave, ou com a mão, sei lá. Isso aqui o portão não foi aberto não, tá? O portão não foi aberto não, foi no meio da grade. Bota a imagem da grade do outro lado, por favor, enquanto eu estou falando aqui. Aqui, meti a mão assim na entrada. Logo, tem um portão gradeado. Pelo amor de Deus, a rua toda ferrada, a beira do rio cheia de lixo, cheia de túlio, cheia de coisa mal feita. Nem reparei a iluminação, fiquei tão revoltado com isso aqui. Olha lá, olha a grade ali. Essa grade aqui, olha. Aí, pegaram a lona, vai ver até que era uma propaganda eleitoral isso aí, uma lona eleitoral. Aí o lobão puxou assim a lona, deu pra ver, nítido ali, e entra um braço ali de uma pessoa. Pô, é muito descaso, né? Isso é uma coisa simples, hein? Nem falamos como aquela senhora falou. Isso aí já foi muito ruim. Melhorou um pouco, melhorou um pouco, mas era muito ruim, não valia nada. Não valia nada. De repente não tá valendo mais nada, porque falta respeito, atenção, dedicação. É, gente, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado com as pessoas. Eu fico indignado com isso. Isso tudo à custa do dinheiro público, hein? Não é do bolso do prefeito, não é do bolso do diretor da unidade, não é do bolso do secretário ou secretária de saúde, quem nem sei se é secretário ou secretária de saúde, não importa, não é do bolso dele, não. É do bolso do povo trabalhador de queimados, do nosso bolso, porque vem recurso do SUS, vem recurso do Ministério da Saúde, vem recurso do governo federal. E do governo do Estado também, que aportou recurso ali pra que essa maternidade fosse construída. Bota a imagem da maternidade ali. Ficou bonito à frente, ficou bacana. Então, pra que pudesse o povo de queimados ter pelo menos uma maternidade, custou o dinheiro do povo trabalhador brasileiro, de todos nós. Ali, ó. Ficou bacana? Ficou. Mas tem que funcionar direito. Aqui, não falei que é dinheiro do SUS? Aqui, ó. SUS é dinheiro do povo trabalhador brasileiro. Brincadeira isso. Alô, prefeito? É isso lá. Levanta daí, levanta daí, vai pra rua, vai olhar aquilo aí. Vem dizer que isso que nós estamos mostrando aqui é mentira. Ô, prefeito Glauco, diz que isso aqui é mentira. Se o senhor por ali ver isso aqui e não se revoltar, aí é o fim do mundo. Revolte-se, prefeito. Revolte-se. E exija que funcionários da prefeitura, gente que o senhor nomeou, que o senhor colocou, que nós estamos pagando, que o povo paga, inclusive o seu salário, não é isso? É o povão que paga. Hã? É, ué. O senhor já não trabalha sábado, já não trabalha domingo. Feriado não vai. Vai o dia que quer. Chega a hora que quer. O senhor não assina ponto. Aí, o prefeito devia assinar ponto, né, gente? Ele recebe o salário, bom o salário. O deputado devia assinar ponto. O vereador, todo funcionário público devia assinar ponto. Assinar o ponto, assinar o ponto. Não? Vai dar ruim, né? Ih, vai dar ruim. Esquece isso, Mauro. Vai dar ruim. Botar só o prefeito para assinar ponto. Prefeito tem que assinar ponto. Tem prefeito que passa semanas sem ir na prefeitura, só pelo telefone. Ah, secretários. Ah, uma bagunça danada, né? Corrige pelo menos isso aí. E aquela anarquia, aquela confusão ali da rua. É difícil, né? É triste. O Fernando mora em Itaguaí. Alô, Fernando. Olá, manda um abraço para Chaperó, Itaguaí. Alô, Chaperó. Todos os abraços do mundo. Sempre acompanham o programa, diz o Fernando, da nossa querida Itaguaí, que é um município, um baita município, que está na retomada do desenvolvimento. Eu acredito. Itaguaí, olha, vai ser a cidade do futuro, já agora, do futuro presente, né? Várias cidades têm sido gerenciadas com mais respeito, com respeito, com mais não. Tem que ser com respeito. Isso eu estou enxergando em vários municípios da nossa Baixada, do nosso estado inteiro, né? Quando a gente acha um defeito como esse aqui, tem mais é que mostrar, né? Ô, Fernando, grande abraço para o povão de Itaguaí e de Chaperó também. Joselé, é de Nova Iguaçu. Mauro, boa noite. Manda um alô. Sou Joselé de Miguel Couto. Um abraço. Outro para você, Joselé. Grande abraço para você. Obrigado. Um abraço no povão aí de Miguel Couto. O Diego Bonifácio de Mesquita. Alô, Mesquita. Alô, Diego Bonifácio. Quero parabenizar o Mauro e toda a equipe por esse programa a favor do povo mais carente. É isso aí. Peço ao Mauro para mandar um abraço para o Diego Bonifácio, daqui de Mesquita. Ah, falei, é ele mesmo. Diego Bonifácio, um abraço para a nossa gente, para o povão de Mesquita. Se passar pelo prefeito Jorge Miranda, diz que eu mandei um abraço para ele. Jorge Miranda, prefeito, um abraço. Ô, Domingues, melhor programa da televisão brasileira. Quero te levar para tomar uma cerveja e comer um torresmo no bar do William, em Mesquita. Luiz Felipe, não esquece não, liga lá para o Domingues. Ele é de Nova Iguaçu, mas o bar que ele quer me levar é do William, em Mesquita, para saber se torresmo. Vamos lá, né? Vamos lá. O Ademir, de Nova Iguaçu também. Em breve eu vou enviar um vídeo da rua Benjamim Batista, no bairro da Grama. Promete aqui o Ademir. O caminhão de lixo não está passando mais às terças. O lixo fica nos portões e os bichos, cachorro, cavalo, né? Espalham tudo. Quando puder, manda um abraço para mim. Assisto ao programa todos os dias. Já estou podendo, é agora. Abraço, Ademir. Grande abraço para você. O pessoal aí do bairro da Grama. O Jardiel, de Nova Iguaçu também. Gostaria de comunicar aqui em Miguel Couto, ali perto do bairro da Grama. O trânsito é uma bagunça. Os mototáxis andam na contramão e nas calçadas. Olha que zona. Os carros estacionam na calçada do mercado municipal. É igual lá na calçada da maternidade em Queimados. E as vans seguram o trânsito no sinal da Ousado. Ousado é uma loja lá, uma loja famosa lá em Miguel Couto. É ruim, hein? Diz demais, né? Valeu, Jardiel. Está comunicado aqui, vamos ver se a prefeitura de Nova Iguaçu dá um jeito nisso, né? Não tem muita esperança não, tá? Não tem muita esperança não. Que a impressão que eu tenho é que a Secretaria de Trânsito é comandada pelas empresas de ônibus. Eu tenho essa desconfiada, essa desconfiança. Não é só em Nova Iguaçu não, em vários municípios. O senhor também acha? Ah, é? Eles é que mandam até na sincronização de sinais. Olha aqui o que eu estou falando. Até na sincronização dos sinais, o tempo que ele é aberto ou fechado, isso tem o pitaco, tem a ideia, tem a sugestão das empresas de ônibus. São fáceis. Dois zapes aqui. Antigo prédio da subprefeitura da Zona Norte. Está acumulando água na rua Luiz Coutinho Cavalcante, em Guadalupe. Final de zap 6559. Quem mandou para a gente foi o Valnei. Olha isso aí. Do lado de cá, bueiro sem tampa na Avenida Presidente Kennedy, Lote 15, Belfort Rocha. Final de zap 5551. Quem mandou foi o Magno. Mais um bueiro roubado aí. E não é só o cara que rouba, não. É o desgraçado que compra. Os dois. Brincadeira. Lembrando que, ó, hoje, você que gosta de pão, hoje é dia do padeiro. É? E dia mundial da alegria. Dia mundial da alegria. Tá bom. Vamos aqui. Antigo prédio da subprefeitura da Zona Norte. Põe aí. Antiga prefeitura, hein? Abandonada, ó. Aí, cheio de água, mosquito da dengue, ó. Aí, ó. Isso aí prejuca os moradores ao lado também, ó. Obrigado pela ajuda, tá bom? Fala, baixada. Valeu, Valnei. Que absurdo isso. Será que é prédio de propriedade da prefeitura do Rio de Janeiro, é isso? Ou era uma propriedade, um imóvel alugado? Vamos ver isso aí, Gustavo. Liga lá pra um 746. Vamos mostrar o bueiro sem tampa, lá em Belfor Rosto. Aí, Mauro. Tive que fazer isso aí, ó. Principal aqui, ó. Ver os carros aí, ó. Lote 15. Principal aí, ó. O que eu tive que fazer? O bueiro aí, ó. Tá aberto. Sem a tampa. Um abraço aí. Que coisa horrível, né? Isso pode causar um acidente grave. O vagabundo que rouba isso aí, o ladrão que leva uma tampa de bueiro. Pô, é brincadeira não. Leva da sua família, da sua mãe, da seu pai, da sua avó, da sua tia, dos seus filhos, de você, imagina você que roubou essa tampa do bueiro aí, passar ali e cair no bueiro. Hã? Brincadeira isso. Agora, pior de tudo, tão ruim quanto esse cara que roubou o bueiro, é o outro vagabundo, a outra ponta do cara que compra. O cara do ferro velho. Eles não estão nem aí. Vamos lá na foto dos nossos telespectadores, né? Vamos. Clédson. Sou de Santa Cruz. Alô, Clédson. Próximo ao Largo do Arão. As ruas não têm saneamento básico, calçamento e nem asfalto. O vereador eleito aqui é o William Coelho. Coelho meteu o pé, né? Ficou na eleição, Coelho, ó, sumiu. E o prefeito, tanto o vereador eleito, o William Coelho e o prefeito, não lembram mais de nós. Aí, colachou o prefeito e o vereador também, que eu não vou ler aqui, porque senão não é que vai tirar a gente do ar. Só querem votos e dinheiro público no bolso. Isso aí está certo, que ele recebe do dinheiro público. Isso aí não é errado. É dinheiro público mesmo. Posso falar. Segundo o Clédson, isso é uma vergonha. E eu concordo com o Clédson. Com o Clédson. Isso aí é realmente uma vergonha. Ô, Clédson, tenho um orgulho muito grande de receber você aqui. Uma honra grande. Fica aqui com a gente no nosso Fala Baixada. Do lado de cá, Mariana, de Duque de Caxias. Mandou um vídeo pra gente. É Mariana. Fala Baixada. Beijão. Aê, que beleza. Mariana, beijão. Beijão, Mariana. Obrigado, Mariana. Que orgulho. Que bacana. Muito obrigado. Um abração pro povão de Caxias e um abraço grande pra você, tá? Obrigado. Tenho um orgulho, uma honra muito grande ter você aqui no nosso Fala Baixada. Mariana, de Duque de Caxias, o Clédson, de Santa Cruz e todos vocês acompanhando o nosso programa. E o de hoje tá só começando. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Bionerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Em relação ao roubo de tampas de bueiros, que a gente mostrou nessa matéria lá de Duque de Caxias, tá aqui, né? Tá aqui na tela. Bueiro assim. Bueiro celular, que é o redondo, como bueiro de grelha. A Polícia Civil tá desenvolvendo, a partir de hoje, começou logo pela manhã, uma grande operação de combate à receptação desses produtos roubados, furtados, né? Foi comandada pelo delegado Felipe Cury. Então, quero cumprimentar aqui toda a equipe da Polícia Civil, do delegado Felipe Cury, do secretário Alain Tornóvis, toda a cúpula da Polícia Civil do nosso estado do Rio de Janeiro. Lembrando pra mandar também um abraço pro delegado Antenor Lopes, um dos melhores da Polícia Civil, também tá integrado nessa operação, que é uma preocupação de todos, né? Causa um prejuízo ao poder público, ao bolso de todos nós, e é danoso pra sociedade, né? As pessoas caindo num buraco, entrando com o carro, machucando e tal. Essa operação tem que ser frequente. E olha que a operação teve êxito, hein? Claro, tinha que ter, né? Com esse timaço de gente do bem aí. Alain Tornóvis, Felipe Cury, Antenor Lopes, um timaço, poliçada toda a Polícia Civil e a PM também, focada no combate à receptação de produtos roubados, como é o caso dos bueiros. Tem que acabar com isso, né, gente? Parar de roubar bueiros. Roubam tudo, vai roubar... O cara tá roubando portão, roubando fim de cobre, roubando cabo, roubando grampo da supervia. Ô, meu Deus do céu, onde é que vai parar isso? Oxe, tem uma outra bronca aqui, mas é de Nova Iguaçu, lá no bairro Valverde. Aí o povão tá reclamando aqui, ó. Nada de asfalto. E pede, pede, pede. Aí os moradores dizem que para a prefeitura... Recorrente isso, para a prefeitura a rua está pavimentada. Manda esses caras ir lá olhar, porra. Vamos ver, vamos ver se tá pavimentada mesmo. A reportagem é do Pablo Alves. Mauro Vasconcelos. Hoje, a equipe do Fala Baixada veio aqui a Nova Iguaçu, no bairro Valverde, para ouvir a voz da reclamação e a indignação dos moradores aqui da rua Jorgelina Gonçalves Martins, que na prefeitura, eles relatam que está cadastrada como rua Manisa. E, por incrível que pareça, Mauro, lá na prefeitura, a rua consta como uma asfaltada. Mas a realidade não é asfaltada. Ao contrário, relatos dos moradores que eles falam que quando chove nessa rua, o caos toma conta. É esgoto invadindo casa. E o caos só não é maior, porque alguns moradores aqui tiram dinheiro do próprio bolso para cotizar, para fazer o seu saneamento básico, porque senão a situação seria muito pior. Essa rua está como asfaltada, já fizemos a baixa assinada como asfaltada. Mas olha como é que está. Aqui, a gente se reúne, os moradores, para a gente poder fazer o serviço básico, que seria da prefeitura, do ordem público, né? Aqui em frente à casa da dona Ana, a obra que eles estão fazendo, para ver se eles amenizam um pouquinho, pelo menos, desse sofrimento com esgoto. Como é que uma pessoa, uma família que tem criança em casa, vai viver num lugar com esgoto assim, Mauro, a céu aberto? Eu moro aqui há 26 anos e nunca teve saneamento. Por um acaso, quando nós viemos morar aqui, a minha mãe colocou umas manilhas para a gente ter acesso à rua e poder passar. Só que essas manilhas quebraram e agora a gente está sem saneamento. Esse esgoto entope, porque é um caninho pequeno de 100, é um tubo de 100, e aí vem para dentro do meu quintal. Quando chove, a água escorre para dentro do quintal, porque a tubulação está toda quebrada. Então, a água infiltra e vem para dentro do quintal. E não acontece só comigo, acontece com outros moradores que moram ali para cima também. A senhora paga o IPTU aqui? Pago o IPTU. O senhor quer ver meu IPTU? Por favor. Eu vou lá dentro buscar. Tá bom. Tá bom? Enquanto isso, Mauro, a gente vai conversar aqui com outro morador da rua para mostrar a indignação deles com esse descaso da prefeitura. Seu Adilson, conta para a gente o sofrimento que é viver nessa rua aqui, que não tem saneamento básico, quando chove, como é que fica? Ó, meu querido, quando chove, é lama, e quando o sal quente, é poeira. Complicado, complicada mesmo, entendeu? Inclusive, eu tenho com minha esposa com problema de AVC, tenho meu filho sortado, que ele sofreu um sorto. Aí, se tu não tiver um caidinho, fica complicado. A senhora está passando com o seu carro aqui, uma rua difícil de passar com carro, a senhora deve ter prejuízo. Fala para a gente. É terrível. Isso aqui, já vou fazer 30 anos que eu moro aqui e continuo essa mesma sem-vergonhice. Nunca asfalta isso aqui. Eu já até desisti. Falei assim, gente, será que eu vou morrer e não vou ver isso aqui asfaltado? É horrível. É esgoto aberto e essa buraqueira que não para. Agora a gente vai ver aqui aquele absurdo que é o carnê do IPTU que a prefeitura manda. Eu não trouxe todos os IPTUs, mas eu tenho todos os IPTUs pagos. E está tudo pago, como a senhora falou. Tudo pago, tudo pago. Vamos pegar aqui o de 2021, que está quitadinho. Aqui, ó. Quitadinho. Pago. E nós não temos o saneamento, né, que é o mínimo que a prefeitura poderia nos dar. Olha só, Mauro, criança pequena na rua, dois bonitinhos gêmeos, olha que coisa linda. Imagina para essas crianças aqui nessa rua agora que está esse sol quente, poeira subindo, não deve fazer muito bem para a saúde, né. Conta para a gente a dificuldade que é ter duas belezuras dessas aqui numa rua que não dá nenhum tipo de infraestrutura, né, para se ter uma família. A de brincar, né, vai correr, pode cair, ter um mascado feio, aí ele pode ter uma condição séria. Quando está com chuva, fica lama, essas coisas assim, né. Mauro, e a situação da rua Jorgelina Gonçalves Martins realmente é difícil. Olha essa parte da rua aqui, que tem uma ladeira e sobe e desce ali. Essa parte da rua aqui é muito difícil de andar, primeiro porque é toda esburacada, tem um monte de cascalho de pedra solta, aí a gente fica imaginando a dificuldade de um idoso para descer nessa rua caminhando com essas pedras soltas. É difícil, é muito difícil, entendeu, muito difícil, a gente pode até tropeçar, cair, é muito difícil, entendeu. Seu Alberto, o senhor está falando que o descaso aqui, a gente está vendo aqui no mato, há quanto tempo esse descaso o senhor vê e o senhor sofre com ele? Mais de 20 anos. Eu vim morar aqui, quando eu vim morar aqui só tinham quatro casas nesse bairro. Daquele senhor, a minha e uma outra lá naquela esquina lá. De lá para cá entra governo, sai governo, entra prefeito, sai prefeito. Essa rua já mudou de nome quatro vezes. Nas quatro vezes ela consta como asfaltada. E é isso aí que vocês estão vendo. Não é muita cerveja sem vergonhice? Muita sem vergonhice, falou bem aquela senhora. O morador ali, a maioria das pessoas, aquele ali mora há mais de 20 anos, 20 anos de abandono. E os caras, atual, e os antigos também, tudo língua com batata, contando história, contando história. Não dá mais para aguentar isso, gente, não dá. E eles mandam o carnê do IPTU. O senhor tem uma pilha de carnê do IPTU, paga certinho. O que eles fazem com o seu dinheiro, minha amiga, sabe? E meu amigo, sabe o que fazem com esse dinheiro? As prefeituras, os prefeitos, as autoridades públicas tinham que explicar. Podia fazer por bairro. Quanto esse bairro arrecada para a prefeitura por mês? Só de IPTU, o bairro, não dá para fazer uma rua daquele bairro? Dá, claro. No fim do ano fariam 12 ruas. Hum! O quanto a rua arrecada, não é só o bairro, não. Tem arrecadação? Tem. Por que não chega ali naquela rua? Aí não, o dinheiro é... Claro, deve ter feito em outras ruas, que não são aquelas do bairro. Está abandonado demais, né? É muito sofrimento, gente. O André... O André está dizendo o seguinte. Eu e minha esposa, Cláudia, estamos ligados no Fala Baixada. Parabéns pelo programa. Somos do Rio das Pedras, em Jacaré-Paguá. Alô, Rio das Pedras. Alô, André. Alô, Cláudia. Dona Cláudia. Cumprimentos aqui de toda a nossa equipe, né? Muito obrigado pelo prestígio da sua companhia. Tem vários amigos aí. Quer ver um? O Hernande. Ele é garçom lá do Fratelli. Um excelente restaurante na Barra da Tijuca. Ele é garçom do Fratelli e mora em Rio das Pedras. É o nosso amigo Hernande. Hernande, um abraço, hein? Obrigado pela audiência. Um abraço no André, na Cláudia e todo o povão lá de Rio das Pedras, que eu sei que a audiência aí é crescente. Obrigado. Rejane de Campos dos Goitacazes. Adoro você. Parabéns e beijos. Obrigado, Rejane. Para você também. E para o povo de Campos. Samuel, o programa está bombando. Parabéns, Mauro. Sou o de Campo Grande. Nossa, a Zona Oeste, hein? Prestígio grande, né? Obrigado, Samuel. Evandro Silva, de Niterói. Estamos ligados no programa Fala Baixada. Eu e minha noiva Jaqueline e minha sogra Alzira moramos em Piratininga. Esse horário ficou show. Assistimos sempre. Obrigado, Evandro Silva. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Dona Alzira. Valeu. O Raimundo. Fala Baixada deveria fazer uma votação por causa do horário. É a opinião do Raimundo. Boa ideia, Gustavo. Aqui. Quem quer o horário anterior ou o novo? Ficou muito apertado para a gente ver. Achou que o anterior, às 11 da noite, era melhor. Tem muita gente preferindo o das 11 da noite. Ô, Luiz Felipe, pega todas as pessoas que falaram que o horário novo é bom e o mais antigo também e faz aí uma pesquisa. Isso vai depender muito dessa pesquisa feita, tá certo? Claro, depende do comando da emissora, né? Pra mim, se eu mandar eu vir pra cá 3 horas da manhã comigo mesmo, pá, tô aqui. Mas muito obrigado, Raimundo. Pela ideia é boa, ideia é boa. O Jorge Luiz de Volta Redonda. Alô, Volta Redonda, dá um puxão de orelha no prefeito Neto. A cidade está entregue às baratas. Olha que decepção. Asfalto ruim, Avenida Beira Rio está uma vergonha. A pista de caminhada e as ciclovias estão um lixo. Tem que fazer um quadro no programa. Fala Sul Fluminense. Olha, mais uma grande ideia. Valeu, Jorge Luiz. Um abraço do povão de Volta Redonda. Prefeito Neto resolve isso. Antes de fotos, eu quero mandar um grande abraço pra um amigo meu das antigas. Trabalhamos juntos no Barantelo. É, uma casa de chope que eu tinha lá em Nova Iguaçu, na Marque Rolo, na Carla Marque Rolo, na Vila Nova. Ele, há bastante tempo, mora em Recife, né? O Silvio. Ele diz o seguinte, Mauro, aqui no Recife, você tem audiência pelo YouTube. Aqui, quem fala é o Silvio. Meus amigos também ficam te vendo pelo YouTube. Mande um abraço ao povo de Recife. Alô, meu amigo Silvio, muita saudade. Quero te abraçar daqui. Eu sei que você acompanha o nosso programa, a gente sempre se fala pelo telefone. Um dia eu vou aí. Vou aí te ver, até um papo e visitar o teu restaurante. Tua lanchonete que tem o mesmo nome daquela que você trabalhou aqui, que é o nosso Barantelo. Valeu, Silvio. Um grande abraço no povão do Recife, Pernambuco. Olha aqui, fotos dos nossos telespectadores. O pastor André Luiz, de São João de Biriti. Alô, pastor. Tamo junto sempre. Seu programa é excelente nas informações e cobranças. O Sérgio de Nova Iguaçu. Boa noite. Sou o Sérgio de Nova Iguaçu, da Vila Teodoro. Olha o Sérgio aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado, pastor André Luiz. E muitíssimo obrigado a vocês que acompanham o nosso Fala Baixada aqui no YouTube, nas redes sociais. O Fala Baixada, ainda tem Fala Baixada hoje. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada. Tem até um tratamento de limpeza por parte da Prefeitura. Nossa câmera pode mostrar lá do outro lado. A garia exatamente varrendo nesse instante. Mas existe um espaço aqui que está com um problema crônico de sujeira. Que é aqui, ó. Esse telhado das lojas que ficam coladas no muro da linha ferra. É claro, Mauro, a gente não está aqui para enganar ninguém, que todo esse papel, todo esse lixo, ele não veio voando. Não nasceu aqui no telhado. Infelizmente, algumas pessoas, parte da população, insistem em jogar lixo onde não deve. É uma questão de educação. Como você mesmo fala, não é preciso limpar mais. É preciso sujar menos. Mas a Prefeitura tem que fazer a sua parte. Conscientizando, educando a população, mas também limpando. Tirando toda essa sujeira que a gente está vendo exatamente aqui no telhado. Aqui, Mauro, no centro de queimados, nessa passarela que dá acesso à estação ferroviária. É importante manter a limpeza, né? Porque, veja bem, faz parte da higiene. E, infelizmente, as pessoas não se educam a jogar lixo, onde deveria ter um saco de lixo em cada local que os camelô trabalham. Eles tinham a obrigação de ter um saco de lixo para colocar seus lixos. Porque eu tenho, assim, uma barraquinha que vendo bala, biscoito, eu mantenho tão limpo que as pessoas ficam elogiando. Nossa, como tudo é limpinho. Passa o pano, varro todo dia a calçada. E eu moro num lugar muito carente, que é Santo Expedito. Que lá está abandonado pelos governantes. Às vezes a gente está com dificuldade de ônibus, em hora em hora. E, mas nem assim, eu deixo de manter a limpeza. A prefeitura, né, deveria ter esse cuidado, né, de buscar preservar a cidade, né? A prefeitura da cidade de queimados tem que fazer a sua parte. Não esquecer de realizar essa limpeza, retirada desse material, colocar, de repente, latas de lixo, né, espalhadas pela cidade para auxiliar aí, realmente, na redução dessa grande quantidade de lixo jogada aqui. E, é claro, conscientizar e fiscalizar, porque é assim que nós vamos conseguir um futuro melhor, Mauro. Com educação. Direto da cidade de queimados, aí para os estúdios do Fala Baixada. Que absurdo, né, gente? Não é limpeza, né, sujeira de um dia, não, de uma semana. Ô prefeito Glauco Kayser, cadê a secretaria? Eu sempre chamo de causa. Glauco Kayser. Cadê a secretaria da limpeza ali, não tem, né? Tem ali, a senhora limpando ali, mas não tem gente orientando, ó, dessa passarela, olha, não tem gente para olhar. O prefeito não passa ali naquela passarela, tem da campanha eleitoral, ele ficava ali, dando papel para ajudar a sujar. Aí ele dava. Agora a limpeza que é bom, nada. Prefeito, manda limpar lá. Quer que eu vá limpar, prefeito? Quer que eu vá limpar? Para mim não vai cair as mãos, não. Eu posso fazer isso, para mostrar para o senhor que é possível mandar limpar. Agora eu também posso ir pessoalmente, lá com a vassourona e pá. Vamos limpando, vamos limpando, vamos embora. Vamos limpando, vamos limpando. É assim que se faz, chama os garis todos, ô meu filho, vem cá, é assim, ó. É limpeza, não é sujeira. E também, para as nossas crianças, fazer uma campanha, daqui a pouco, lá não volta de jeito nenhum as aulas, né? Tem que voltar as aulas, vamos ver se volta. Orientar as crianças, do pequenininho, do pequenininho, para quando ficar grandão, não ficar porcão, né? Jogando lixo também, você que gosta de jogar lixo, pega papel. Outra coisa, aqueles caras que ficam distribuindo papel ali, para com isso. Compram ouro, não sei o quê. Tem negócio da Casa Bahia ali, ó. Aqueles caras, tem negócio de supermercado, olha aqui. Tem um montão de troços. Aqueles encartes do supermercado, distribuindo. Pá, joga ali, joga ali, tudo que não presta, joga ali. Pô, meu irmão, não pega. Se tu não vai utilizar, não pega. Eu vou, estou andando em qualquer lugar. O cara vem para aquele papel e fala, não, obrigado. Não, não pego. Pode me acompanhar, eu agradeço. Não, obrigado. Não, obrigado. Não pego. Não tem interesse naquilo, para que eu vou pegar um papel que eu vou ter que jogar fora? O Gustavo tem mania de jogar tudo dentro da... Com a mochila do Gustavo, parece uma lata de lixo. O que tem... Aí ele chega aqui, aí abre, ele pega na rua. Pega coisa na rua, está comendo biscoito, aí ao invés de jogar na rua, ele joga ali dentro da mochila. Tomou um refrigerante, ele joga ali, ó. Ele gosta de Guaravita. O pessoal lá do Guaravita, lá, como é o nome do cara do Guaravita? Lá na Zona Oeste. Pô, tinha que... O Gustavo tinha que ser garoto propaganda do Guaravita. Como é o nome dele, é, conheça ele. Um abraço para o pessoal da direção lá do Guaravita. Agora, se quiser um garoto propaganda, é o Gustavo. Vai gostar de Guaravita assim na lua. Vamos aqui, fotos dos nossos telespectadores. Já sei que o programa está acabando. Já sei que está acabando. Dionísio, sou de Bento Ribeiro. Alô Dionísio, alô Bento Ribeiro, que maravilha. A Maria Aparecida de Duque de Caxias. Olá, senhor Mauro. Manda um oi, gosto demais do seu programa. Moro no Jardim Barro Branco, conheço lá, em Duque de Caxias. Obrigado, Maria Aparecida. Obrigado, Dionísio de Bento Ribeiro. Muitíssimo obrigado a vocês. Amanhã tem que falar baixada aqui. Grande abraço e até lá.